Olá, bom dia. Ministro da Saúde afirma que o governo vai fazer consulta pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro passa o comando rotativo do Mercosul ao Paraguai durante cúpula virtual dos chefes de Estado. Leilão do pré-sal arrecada 11 bilhões de reais. Investimentos na exploração de petróleo em dois campos da Bacia de Santos devem passar de 200 bilhões de reais em 35 anos. Ministro da Economia faz balanço das ações de 2021 e diz que o país já se reergueu e volta a patamares de antes da pandemia. Esses são os destaques desta segunda-feira do Brasil em Dia, que já está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil passou a presidência rotativa do Mercosul para o Paraguai, que vai liderar o bloco nos próximos seis meses. A reunião de cúpula virtual reuniu chefes de Estado e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos seis meses, o Brasil presidiu o Mercosul. Segundo o governo brasileiro, nesse último semestre, houve avanços nas discussões sobre acordos comerciais do bloco com outros países. Também houve um esforço de proteger a população do Mercosul dos efeitos da crise social e econômica causada pela pandemia. Um grupo com representantes dos quatro países foi criado para gerenciar a produção regional de vacinas, insumos e remédios contra a covid-19. A pandemia demonstrou que não podemos ficar dependentes de importações de fora da nossa região, no setor tão fundamental para a vida de nossas populações. No encerramento da presidência rotativa do Mercosul, o presidente Bolsonaro defendeu a revisão dos níveis da tarifa externa comum, para tornar a região mais competitiva no mercado internacional. Mas o assunto ainda não é consensual. Seguimos acreditando que essa redução beneficiará nossos setores privados e nossos cidadãos. E por essa razão, o tema seguirá sendo prioritário em nossa agenda. A reunião de cúpula virtual comemorou os 30 anos do Mercosul com a assinatura de novos acordos, entre eles o de combate à corrupção no comércio e nos investimentos. Foi ampliado ainda o reconhecimento de diplomas entre os quatro países. Agora, quem tem ensino técnico também terá mobilidade na região. Nos próximos seis meses, o Paraguai vai presidir o grupo e segue com a missão de impulsionar a retomada do crescimento no pós-pandemia, com foco no setor digital, automotivo e aduaneiro. O ministro Marcelo Queiroga divulgou o resultado de um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde à Universidade de Oxford, sobre os efeitos da dose de reforço na imunização dos brasileiros contra a Covid-19. A Coronavac não deve ser aplicada como dose de reforço contra o coronavírus. A conclusão veio após um estudo da Universidade de Oxford demonstrar a baixa eficácia do imunizante como terceira dose, principalmente entre os idosos. A pesquisa, que foi encomendada pelo Ministério da Saúde, demonstrou que a utilização da dose de reforço das demais vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunizações provoca grande resposta imunológica. A Janssen apresentou aumento de 61 vezes na produção de anticorpos contra a doença. A AstraZeneca, 85 vezes. A vacina da Pfizer teve o melhor desempenho, aumentando em 175 vezes a quantidade de anticorpos neutralizantes. É importante que nós consigamos subir as respostas de cada um dos que tomam essas vacinas para proteger não só para as variantes circulantes. Aqui no Brasil, hoje, a variante predominante é a variante Delta. Segundo o ministro da Saúde, até agora, mais de 20 milhões de doses de reforço foram distribuídas aos estados. Dessas, mais de 17 milhões já foram aplicadas. E já existem alguns dados da literatura internacional, embora ainda não tenha uma força de evidência muito grande, mas que uma dose de reforço com a vacina de mRNA ou com a vacina do vetor viral recombinante, no caso aqui do Brasil, a AstraZeneca, elas têm eficácia contra a variante Ômicron, que é uma variante de preocupação. E o Ministério da Saúde vai realizar no próximo dia 4 uma audiência pública para decidir sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, aprovada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga. Segundo ele, em 22 de dezembro, a Câmara Assessora em Imunização Covid-19 vai divulgar um documento técnico sobre o assunto. A partir daí, o Ministério da Saúde vai colocar a documentação para consulta pública. O ministro afirmou também que se a vacinação desse público for incluída no Programa Nacional de Imunizações, haverá doses suficientes para atender toda a demanda. Os campos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, foram arrematados por dois consórcios liderados pela Petrobras. As áreas no pré-sal vão ser exploradas pelos próximos 35 anos e vão receber mais de 200 bilhões de reais em investimentos. Os dois campos, Atapu e Sépia, foram arrematados nesta segunda rodada. O valor arrecadado com a sessão onerosa atingiu a expectativa do governo e chegou a 11,1 bilhões de reais. O critério para a escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União. O campo Sépia será explorado pelo consórcio formado pelas empresas Total Energis, Petronas, QP Brasil e Petrobras e 37,43% do excedente em óleo será oferecido para a União. Já o campo de Atapu foi arrematado com o consórcio formado por Petrobras, Shell Brasil e Total Energis, com 31,68% do excedente destinado à União. Conseguimos obter competição elevando o percentual de excedente em óleo de 15,02% para 37,43% em Sépia, o que significa um ágio de quase 150%. E no caso de Atapu, o ágio foi ainda maior de 438%, passando de 5,89% para 31,68%. Nos últimos três anos, o Brasil arrecadou três vezes mais com royalties, participações especiais e tributos. Saiu de 68 bilhões para 210 bilhões de reais. As duas áreas arrematadas nesta sexta-feira estão em desenvolvimento, com reservas de petróleo e gás já confirmadas. Só esse leilão que realizamos hoje vai permitir um aumento de 12% da nossa produção nos próximos cinco, seis anos. Este foi o segundo leilão do tipo no Brasil. O primeiro foi em 2019. Dos recursos arrecadados no leilão, 7,7 bilhões de reais serão destinados a estados e municípios. Além disso, serão feitos investimentos pelas petroleiras vencedoras nos próximos 35 anos de contratos de exploração. O saldo final não está só nos 120, que agora são 300, 302 bilhões de participações especiais, mais impostos que o governo vai receber no futuro. E também nos 200 bilhões de compromissos de investimentos já assumidos. E o ministro Paulo Guedes afirmou que vai manter o compromisso com a estabilidade fiscal e que está otimista com os rumos do país no ano que vem. A afirmação foi durante o balanço das principais ações neste ano. Guedes também disse que a economia se recuperou, apesar da inflação. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil, mesmo com a pandemia de covid-19, se reergueu, criou novos empregos e melhorou o produto interno bruto. Colocamos o Brasil em pé, o PIB cresceu 5%, ou seja, voltamos em ver, alta velocidade saindo do fundo do poço. E estamos na mesma situação fiscal que estávamos antes. Aliás, eu diria melhor. Em 2021, o ministro também disse ter cumprido com as metas fiscais. Não vai faltar dinheiro para a saúde, mas essa é uma geração que vai pagar pela sua guerra. Ela não vai empurrar os custos para as futuras gerações. Paulo Guedes voltou a defender a importância dos investimentos privados que vão ajudar na recuperação da economia nos próximos anos e comentou sobre as expectativas para 2022. O crescimento do ano que vem vai ser uma resultante de dois vetores. Um de desaceleração, realmente, vai puxar a gente para baixo, que é esse combate à inflação. Mas o outro é o seguinte, o Brasil realmente está fazendo essa transição para uma economia de ritmo de crescimento sustentável, 3%, 3,5% para os próximos anos, rumo à economia de mercado. O governo federal quer incentivar o transporte ferroviário de passageiros. Uma consulta pública está aberta sobre a proposta de política nacional para este tipo de transporte que será encaminhada ao Congresso Nacional. Segundo o secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo Costa, o governo vai criar medidas para atrair investimentos da iniciativa privada. Temos um país de dimensões continentais, um país basicamente rodoviário, mas que precisa do fomento ao transporte ferroviário. E a nossa política do Ministério da Infraestrutura tem sido de, tanto em carga como agora também em passageiro, de prover possibilidades para que a iniciativa privada, juntamente com o Ministério da Infraestrutura e o governo federal, possam suprir essa nossa grande demanda. As contribuições podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela, é o gov.br barra participamaisbrasil. O governo federal quer incentivar pesquisadores que apresentam estudos que trazem benefícios à ciência. Isso pode acontecer por meio de bolsas do CNPq, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para ter o patrocínio, os projetos passam por avaliação e uma das modalidades reconhece quem se destaca em sua área de atuação. São 84 mil bolsas por ano para pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. E uma das modalidades que pode receber o incentivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é voltada para cientistas que se destacam em suas áreas do conhecimento. As bolsas de produtividade são as de maior prestígio do CNPq e seguem alguns critérios, como ter pelo menos 3 anos de doutorado. Depois de 15 anos recebendo esse auxílio, o pesquisador pode concorrer à categoria Sênior, que tem o objetivo de reconhecer e valorizar cientistas que se destaquem como líderes em sua área de atuação. São pesquisadores que apresentam um projeto ao CNPq, projeto esse que é julgado, é selecionado, pelo benefício que ele vai trazer em termos de conhecimento à ciência brasileira. São 16 mil bolsas anualmente e que envolvem um investimento de mais de 300 milhões de reais. Investimento que ajuda a financiar pesquisas como a recente descoberta de uma nova espécie de dinossauro aqui no Brasil. O esqueleto de Berta saura Leopoldini foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em escavações conduzidas por pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. Se não tivesse esse financiamento, os fósseis da Berta saura estariam lá no fundo da terra, enterrados até hoje. A gente nunca iria conhecer, ter a oportunidade de vislumbrar esse organismo. Quando você tem uma ciência e tecnologia forte, por exemplo, isso aí apoia melhores soluções para a saúde, melhores soluções para a infraestrutura, melhores soluções para a agricultura, em todas as áreas. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um excelente início de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.